Alô, Rony! Pode filmar aqui, dá pra jogar no Facebook, hein? Aê, tchau! Uh! Mais uma vez, mais uma vez, hein? Ei, Rony! Daqui a pouquinho, Rony, eu vou querer que você filma a gente aqui Com a galerinha brilha, que veio Com a galera da preservação da natureza Rony falou que vai filmar essa música de novo, falou? É, sim, cara! Ah, Rony, segura, segura, Rony, segura! Essa é a pegada! Vai, assim, ó! Eu sou de boa, não tô fazendo nada Só tô dando uma olhada, mas eu não vou nada Até na cidade, eu tive um casetão Sou o mexerica-pregador Eu sou de boa, não tô fazendo nada Só tô dando uma olhada, mas eu não vou nada Tela vacilada, te luta acertou Eu sou o mexerica-pregador Mexerica do forró Mexerica do forró Eu sou de boa, não tô fazendo nada Tela vacilada, ela vacilada, te luta acertou Sou o mexerica-pregador Ainda não vou nada Ainda não vou nada Viu? Viu meu barréio dançando aqui? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vai! Simba! Essa é pra jogar no festimbo Game Viu? Viu meu barréio dançando o forró Viu, ganha garu? Beleza?! Ei, garoto! Segura, mexiga, é aqui sim Conte mais Segura, garoto, é mais ou menos por aí Eu sou melhor da cidade, não comi, nem danço bem Eu cansei, meu bem, com uma moreninha já fiquei querendo bem Eu cansei, meu bem, com uma moreninha já fiquei querendo bem Vai! Fui na casa da morena, fiz de água pra beber Fui na casa da morena, fiz de água pra beber Não foi feito e não, é a da moreninha que é aqui só pra ver Não foi feito e não, é a da moreninha que é aqui só pra viver És a da moreninha, agora eu vou me embora Eu vou embora do certo no Ceará És a da Moreninha, agora eu vou embora Eu vou embora do certo no Ceará Vai, vamos separar meu irmão, olha Eita parceiro, vamos separar aqui Vamos, vamos ali, vamos separar agora Ah, já acho que eu vou dançar com ela Eu também vou Vamos ver se eu dou conta ainda Volta bem, cara velho da bebida Vai, vamos separar meu irmão, eu não vou Vai, vamos separar meu irmão Eita parceiro, vamos separar meu irmão Sim, vai, vamos separar meu irmão Já sou eu, верes, vai Agora é minha, agora eu vou embora Eu vou embora do sertão do Ceará Agora é minha, agora eu vou embora Eu vou embora do sertão do Ceará Vai, vai, vai E aí, pessoal que é de área, aquele abraço, falou? E aí, Rony, é moça, é sorveta, né? E aí, tá morrendo de dança? A menção, se eu fosse casado, eu tava enrolado, tá, Lony? Aqui, pra jogar no Facebook, mano, ó. E aí, essa bagaceira. Manda acessar o Facebook lá, bichinha do forró. Um pancadão potente, e vai jogar dançando com essa garotinha aqui, viu, mano? E aí, essa menina bonita, a duas, né? É gêmea, é muito linda, viu? A duas, é de mim, gêmea, gêmea. E aí, eu me encantei nessa mulher, viu, mano? Eu vou até cantar a música pra ela daqui a pouquinho, mano. Eu já fiz sorte, corró, ó. Oxê! Eu quero mandar um abraço. pro pessoal do meio ambiente, pro pessoal do meio ambiente que está aqui marcando a presença. O nosso, muito obrigado. Os noveiros lá de forte. O nosso, muito obrigado, viu? É, linda, por que só pode? Eu quero agradecer também A polícia militar, que está marcada.